Música Presidente da República, no Primeiro-Ministro, discute preparação, visita a Mupapa. Coalhamos com a Naba, preparação, loram, consulta popular. Primeiro-Ministro, Cairala Sanana Guzmão Quintané, ao encontro semanal do Presidente da República, Joram Zorta, onde discute preparação, governo, visita a Mupapa, no mos preparação, valor, consulta popular, na Ruan Reslima, na Bemono e na Ruan Tornul, Fulan Agosto, Tinané. Sanana Hateten visita Papa Francisco, mais Timor-Leste, no cerimônia, a consulta popular importante da Timor-Ruan Hotu, tamane, precisa coordenam a Malu, o dia, no evento, Ruan e Belelau, o sucesso. Visita Papa, claro, e de Latene. E Europa Nova, como basicamente, é Papa Beleba, da Rua de Alturo. E de Nian, como rei aqui, com a ira do Augusto de Deves, então, honrado de Deves, Simona, visita da Rua, Nian, por si, Papa. Mas, 30 de Agosto, mas, importante aqui na história, escritório-geral, o Núnia, mas mãe, e a Marte, mãe, o Sira, na Bé, o nome é, Nenian, mãe, agora é dito, em mim, não é o ensino, em mim, 30 de Agosto, 99, e me sei que, não é bem, 30 de Agosto, a tu lembra, mas sofrimento, sacrifício, determinação, e o Nenian, a Amansira, no povo Tomac, tamba, o Sira, ninho, sacrifício, Sire, ninho, determinação, que te belai, tá, o nome é, meu Dr. Presidente, que, eu livo malu, quando vai, o Nenian, o Nenian, o Nenian, o Nenian, que te coordenam de Deus, é bem, então, quando vem, que, o povo Tomac, se senti contento, e, tamba, 30 de Agosto, e, se celebra, Sire, ninho, sacrifício, Sire, determinação. Ihalorong Hanesan, Comisión Organizadora Visita Amupapanian Mos, halau encontro o Presidente da República, o direlata preparação, governo do Inggrésia, ato simu visita Amupapanian. Oi, na equipa, sou o malu, o Presidente, o Presidente, Makbulu Amimai, ato halau, ponto da situação, preparativos, para visita Amupapanian. Eu sei que, o Parlamento Nacional, o Inamimai, relata, para o Presidente da República, sair da Makita, preparar condições, para visita Amupapanian, e a Tacitolo, e a CCD Dili, e a Centro Catedral, incluímos, encontro bilateral, já, palaço Presidente da República. A mim, informando para o Presidente da República, e o Presidente, tem recomendações, mas que as actividades, não tem sucesso. E, todo o todo, tem que contribuir, para as actividades, não tem sucesso. preparação, governo, igreja, ato simu visita Amupapanian Timor-Leste, atingiu 100% do Valno Luliu, notuir horário, Amupapanian, e a visita Timor-Leste, e a lorong si, ato lorong sambo, lexingui daful a setembro, tinangnei, Agustin da Costa, Mateus Romário, Zémen.